Nova forma de assar pizza. Põe a forma, ó. Bem do lado ali, ó. Vai derretendo o queijo. Vai ser com uma... Uma espumadeira. Dourar mais a cebola. E vai rodando ela. Vai rodando. Trumadeira no fogo lá, ó. Não tem forno, é assim mesmo. Quem não tem cão, casca um cachorro. Comprar massa semi-pronta. Pronto, acabou. Pra que forno? Pra comprar uma pizza em qualquer pizzaria aí... É 25 pau. Eu fiz uma... Por menos de 10 reais. Que dá duas vezes o recheio de uma comprada na pizzaria. Chega perto, deixa eu escutar o barulho. O cheiro tá uma delícia. Ó. Bem douradinho. Olha que beleza. Tá assado Bem assadinho Olha só O cameraman aí, ó Vai dar um close por baixo ali, ó Bem assadinho Olha lá Ainda causa aquele efeito Forna lenha ainda Que é o que todo mundo já conhece Aquela Queimadinha básica Bastante catupiry, queijo, presunto Calabresa Pra que forno Vai comprar uma pizza aí numa pizzaria? É meia hora Essa pizza aqui fica pronta em 10 minutos Vocês imaginam o cheiro que tá aí? Pizza de pobre Pizza de pobre Até o fogão tá pedindo PT Até o fogão tá pedindo PT Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá aí, ó. Pra favorear.